Esse local aí é onde eu tenho a mercearia aqui no Senhor de Deus. O marido Padre não é casadinho de novo. Tinha um ano de casado, mais ou menos, o povo que mesmo gosta, né? Daí eu tenho a mercearia de novo. E aqui é o salão? Aqui é o salão do Padre Marconde. Construiu para o Matheus perto da igreja. Essa casa aí, quando eu saíra, nasceu. Nós negociávamos aí e dormíamos à noite aqui. Ela nasceu aí, Zanira. Aqui era a mercearia que o Corvajão dizia que o Corvajãozinho Botasá tomar conta. Nas eras de 40, mais ou menos nessa época. Vinha aqui porque ele tinha medo. Porque a mercearia é muito grande. É um surtimento ledonho. Ele tinha medo de ladrão nesse tempo. Nesse tempo, ele tinha de ladrão. E aí o Neuro era o menino, que era a defesa dele. Uma casa só aí. Um casarão, um tempo antigo. Não, era. Nas eras de 30. Nas eras de 30. Então, o sobrado está em cima. Porque aqui o Paulo não tem. Ele mesmo, sobrado. É, apartamento. Chamava naquele tempo, sobrado. É. O teste da gente. E aí o senhor andava quando era rapazinho. Andava não, era de casado mesmo. Eu morava em São Andeus. Melhor, eu morava em Russo. Vinha bebê aqui, mas era aqui. Vinha bebê aqui. As festas a gente fazia. Todo dia a gente fazia festa. Todo dia do mundo fazia festa. Sabe por mim? A propriedade do Coronel João Andeus. A casa do Coronel João Andeus. Solte um arroz de saudade. O Coronel João Andeus. Muito famoso, né, pai? O Coronel João Andeus tinha terreno todo mundo. Era dono e pai do estado do Ceará. Eita, menino. E o filho dele era aqui também. Morava aí. Aí tinha quatro empregadas. Dois homens, duas mulheres. E gado mesmo. E leite para dar até banho nas pessoas. Ele tinha leite para dar banho. E tanque para tomar banho. O cara bebeu o que quisesse. Um tanque mesmo ali que derrubaram. Ali tem um tanque para o pessoal de Rússia. Limoeiro do Norte, tabuleiro. Vim tomar banho aqui, beber e brincar. Se divertir. Na zona de 50, mais ou menos. Mas ele queria muito bem a mim. Toda a vida que eu vinha aqui, eu tinha que vir visitar ele. Tinha que vir visitar. Toda a vida que eu vinha para cá, para Tebaúba aqui, eu vinha para essa região. Tinha que vir ver ele, que eu gostaria muito dele. Queria muito bem a ele. Que ele era a gente boa. Toda a vida encostada. Quer dizer que esses dois casarão já existiam do tempo antigo, né? Já, do começo do... Aí das eras de 30, ou de 20, mais ou menos. Aqui é Tebaúba. O município de Rússia. É o município de Rússia. E esta casa era a casa do Mundó da Nogueira. O homem mais rico dessa região. Era uma pessoa muito boa. Construiu essa casa na era de 20, mais ou menos. Era uma casa muito boa. Coisa boa aqui. Aqui da Rádio Comia. Todo mundo dessa região aqui, o Mundó. Mas nós somos... Isso aqui era da esquina, era a merceria dele? Era o comércio, era. Tecido e comércio também. Cereais, essa coisa. Aqui é Timbaúba. É onde eu fui batizado, viu? Batizado no meu... Dia 22 de junho de 37. Fui batizado nessa igreja aqui. Por o padre Aloysio. Quando ele perguntou qual é o nome do menino, disse Aloysio. Ah, é meu xará. O padre respondeu. É meu xará. É Aloysio, né? Quem escolheu esse nome? Foi a mãe? Meu pai. Foi meu pai que escolheu esse nome. José Monteiro. É, José Monteiro de Sônia. Escolheu. E o padre achou interessante que era o mesmo nome dele. O padre Aloysio, da cidade russa, que vinha para tudo. Se vinha para aqui. Aqui tem umas três casas, mais ou menos, antigamente. Na era de 37, né? Não mais que tinha três casas. Quer dizer que essa igrejinha já é do tempo antigo, né? É, ninguém sabe quantos anos tem. Não tem um século ou mais, né? É, antiga. É mesmo? Porque o modelo é antigo, né? Que coisa linda. É, bonita. Porque nessa casa aqui, na era de... 50, 60, nessa região aqui. Nessa casa aqui. Morava em Luís Riacho, aqui. Era empregado aqui. Nessa casa. Era a casa do Benedito Nogueira. É. Aqui era... Era hoje. Aqui era a casa de Jean Nogueira, construída na era de 30, dessa região aqui. Era mais rico dessa região também, viu? Era muito rico. Tinha caminhão, tinha... Todo tipo de carro ele possuía. Era rico. Era a casa de Valdemar. Valdemar de Mané Pedro. Marchante. Vendia fiado. Nessa região, todo dia. Cortava um boi, dois, três boi. Vendia fiado. Nem recebeu o dinheiro, não recebia. Não conseguia enganar mesmo. Não pagava. Vim comprar muita carne aí. E Pedro Baltazar, ele comprava. Ele vendia. Mas Pedro Baltazar não pagava. Do Franco Dutonho, aí eu engraxava sapato. E vinha pra cá engraxar aqui. Eu fazia ponta aqui. O pessoal trazia os sapatos das casas aqui pra eu engraxar. Aqui ele me dava almoço e janta. Pra mim, que eu não tinha que comer, eu andava morrendo de fome. Pra mim era uma boa. Ganhava dinheiro. E tinha muito tempo. Então, desde que eu vinha, tinha muito sapato pra engraxar. E passava muito bem. Ele comia o peixe e carne. Aqui não faltava comida, não. Ficava de barriga cheia. Pessoa boa. Ele e a família dele. As filhas dele. Tudo era gente boa. Também a mulher dele. Era do mesmo jeito que ele era. Tudo era igual. Não tinha o melhor do que o outro. O mundo era rico. Mas não tinha besteira com a vida. E o Franco Dutonho. Homem rico dessa região aqui. Filho de gentona, de barão. De colherinho branco. Cara rico. Dava de comer aqui a todo mundo aqui. Eu vinha engraxar sapato nesse local aí. E ele me dava almoço e janta. O que eu quisesse na mesa dele. Eu comia ao lado dele. Era com essa pendagem aqui. Engraxar sapato. Pessoal saia. Trazia calçado. Uma vez engraxado esse teto. Na vera de 50. Andava também nessa casa aqui. Na vera de 50. Essa propriedade também era do coronel João de Deus. Botou o padre Marconi para morar aqui. Para ser vigário aqui da igreja do João de Deus. Esse lugar aqui é chamado João de Deus. Esse aqui era na vera de 50. Funcionava. Muita gente aqui. Vinha muita gente para cá. O padre Marconi morava aqui. Vinha deputado, senador. Vinha de fora. Pensa a região aqui. Ele era muito rico. Vigilita Ávora também vinha também. Enquanto o João de Deus tinha valor com o padre Marconi também tinha. Esse na vera de 50. Eles funcionaram aqui mais de 30 anos. Esse movimento. Gente de fora e político. Porque ele era político também. E morreu pobre. Não tinha um tostão da prefeitura. Ele não queria um real da prefeitura. Era só padar de comer o povo e ajudar o pessoal pobre. Essa casa aqui era de Tilibano. Na era de 50 eu vinha sempre para cá. Vinha ensinar a Dulcia e a Dulmaria. E a Dulce Lima. Tocar a cavaquinha e violar um bandolim. Ensinava ela. Eu vinha lá dos patos para ensinar ela aqui. Era um pessoal famoso. Um pessoal rico. Um pessoal que tem muito valor. Toda a vida tem os valores. Um pessoal rico. E toda a vida eu gostei desse pessoal. E era um pessoal bom. Um pessoal da felicidade. Dá a felicidade a gente. Era um pessoal rico, mas era um pessoal sem bondade. Não tinha bondade. Enquanto faria ser pobre, não sei o que, eles valorizavam. Isso era muito presente nesse tempo. Um pessoal bom. Tilibano aqui era uma pessoa muito boa. E o O7, o O7. A Celina, um pessoal bom. Primeira categoria. Um pessoal bom do Mané. Serrão de Deus. Isso nas eras de 50 para 60. De Agostinho Baltazar. Andei muito aqui também. Engraixando calçado. E ele tinha uma mercearia. Mercearia ali. Em São Deus ele ia comprar. Mas todo dia eu ia comprar mercadoria. Na minha brega. Gostava muito de mim. Um cidadão também muito rico. E uma pessoa boa também. Muito boa. Isso também nas eras de 60. Na eras de 60. E aí aquela casaria da filha dele. Davi Anílio de João de Deus. Era a mulher do coronel João de Deus. Aqui era a casa do Dimas Baltazar Chaves. Pessoa boa. Gostava muito de mim também. Ele era invocado. Gostava de todo mundo não. Mas o que eu tinha é que ele queria muito bem. Ele gostava de mim. Toda a gente que a gente chegava aqui era uma festa. Para ele e para mim também. De Vital de Lima. Nas eras de 40. Ele ia para Fortaleza. A cavalo e animal. Nesse tempo não existia carro. Levava o dinheiro para pagar os armazéns. Nas quartas dos animais. Levava o dinheiro para pagar o povo lá. Viajar. Seis dias de viagem. Três dias para ir. Três dias para voltar. Era. Era a cavalo. Nesse tempo não existia nem bicicleta, nem moto, nem carro, nem nada. O transporte era cavalo. Ia e voltava. Seis cavaleiros mais ou menos. João Rio, João Pai Rio. Só o rico. Iam fazer pagamento na cidade russa. Nesse tempo não existia carro, nem banco, nem nada. Não existia essas coisas. Era a casa do Valdemar Pinheiro. Gênero do Costa Lima. É uma pessoa boa também, viu? O pai de Valmar. Valmar Pinheiro, né? O Valdemar, o nome dele. É uma pessoa boa também. Ele era gente boa. Um homem honesto e direito. É uma pessoa muito boa também, porque a herança do pai, pai e mãe, tudo que é um pessoal aqui fazia uma festa que antigamente era de 60 para 50, 50 para 50. Festa diariamente aqui em 50 para 80. Festa de agora.